Música Amigos da Globo de todo o Brasil, boa noite. Estamos no Maracanã, noite quente no Rio, 29 graus. Para o jogo do ano, a definição é do técnico da seleção brasileira, Flamengo e São Paulo. Primeiro jogo desta terceira fase da Libertadores de América, passaporte para a disputa do título mundial. Os times já estão em campo escalados, primeiro a informação de Tino Marcos com o Flamengo. Boa noite Luiz Alfredo, o Flamengo está em campo com o Gilmar número 1. 25 Charles, 4 Gotardo, 3 Rogério, 15 Josiclé, 5 Júnior, 16 Luidemar, 8 Marquinhos, 10 Nélio, 20 Paulo Nunes, 19 Gaúcho. Está aí o atual campeão brasileiro, o campeão do mundo São Paulo escalado também, Roberto Tomé. O São Paulo com 1 Zete, 2 Vitor, 3 Valber, 15 Gilmar, 6 Ronaldo Luiz, 5 Pintado, 17 Dinho, 10 Raiz, 7 Miller, 9 Palinha, 11 Cafu, técnico Tele Santana. Prio de arbitragem, o juiz Emmanuel Serapião Filho Baiano da FIFA, está ele aí, será auxiliado pelo paranaense Fernando Roman e pelo cearense Francisco Salles Nunes. Está tudo pronto no Maracanã, a saída é do Flamengo, Flamengo e São Paulo. Terceira fase da Libertadores da América, de um lado o Zete, está aí o goleirão do São Paulo. Na expectativa para o início do jogo, do outro Gilmar, que já jogou no São Paulo, é ídolo no Flamengo. Dois goleiros de seleção brasileira. Expectativa para a saída do Flamengo, Gaúcho, perto dela. Ao lado dele, Marquinhos, o juiz Manuel Serapião Filho, acerta os últimos detalhes. Começa, Flamengo e São Paulo, ao vivo para você. Vale, primeiro jogo, vaga para a Libertadores da América, quarta, terceira fase, já começa o Flamengo no ataque. Paulo Nunes pela direita. É um jogo aqui hoje, um jogo em São Paulo, na roubada de bola, Júnior, no calcanhar, tenta a tabela envolvendo, na pressão quase o Flamengo chega. Em 20 segundos o Flamengo já chegou incendiando a galera. Flamengo e São Paulo para você. Esse é o Nélio. Chegada do Marquinhos tentou a finta, Dinho, a roubada de bola de Capu. Vez o São Paulo, alta, por trás a falta do Gaúcho. Você revê por outro ângulo a falta do Gaúcho em cima do Capu. Ele levou o cartão amarelo e isso vai custar 100 dólares ao Flamengo. Está ele com ela. Capu leva o São Paulo ao ataque, tentativa para a Vítor, a roubada de Nélio. Se manda, Júnior, está mostrando uma vontade danada nesse começo de jogo. A virada de Wiedemar, ele chama o lateral Charles. Paulo Nunes, Flamengo no ataque. Gilmar na antecipação, Palinha na dividida. Tem uma tranquilizada, chamou Ronaldo Luiz. Olha o Miller, onde está? Ao plasma, Flamengo e São Paulo, jogo do ano. Muito boa noite, Luiz Alfredo, boa noite, amigo da Globo. Tem tudo para ser um grande jogo, Flamengo já saiu em cima. São Paulo é o atual campeão mundial, joga muito, tem Capu. Tem Zete, tem Raí, o Flamengo tem torcida, lota o Maracanã. É um jogo dificílimo, não tem favorito. Olha a festa que está fazendo o Marquinhos nessa. Charles chega, amaciou, cruzamento, sai fraco, recupera o São Paulo. Olha a marcação no meio de campo, Palinha olhou. Tem a opção de Capu, a bola passou pelo Júnior. Capu na abertura para o Raí que estava impedido. Agora quem recomeça é Vitor. Tenta a fita em cima do Nélio. Esse é o Dinho. Teve uma excelente atuação no último jogo do São Paulo contra o News Old Boys. Olha o Raí na tentativa de tabela. Ronaldo Luiz pela esquerda. Ele prefere recomeçar com o Pintado. Agora a vez do São Paulo. Virada de bola para o Dinho. Ele deixa chegar até o lateral Vitor. Flamengo voltou todo na marcação. Vitor tenta, pinta. Nélio não deixa. Diz, deu a falta do Vitor em cima do jogador do Flamengo. Olha aí você vendo o detalhe. O balé. E a falta. E já ouve a torcida do Flamengo. Tentando ser o décimo segundo jogador. Alguns diziam até a expectativa de que esse décimo segundo fosse o melhor jogador do Flamengo em campo. Flamengo começa com tudo o jogo. Nélio. Dinho fica ali na marcação. Diminui o ritmo. Chama Júnior. Vale em profundidade a sobra do Gaúcho. Gilmar saiu da área. Cutucou para Cafu. Que continua, pediu na frente. Palinha preferiu segurar um pouco. Vai ele mesmo carregando. Na esquerda o impedimento. Aí o bandeira amarela. Francisco Salles Nunes. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet andando na frente. Aí o Josi Clare. Bem, Luiz Alfredo. A torcida do Flamengo praticamente lota o Maracanã. Mas o São Paulo não está sozinho aqui esta noite. Aproximadamente 1.500 torcedores vieram de São Paulo dar uma força à equipe. Recebeu de novo a falta. E o Nélio levantando e indo à luta. Vai o Rogério que substitui a Júnior Baiano. Rogério é um jogador que tem sorte. Contra o São Paulo. E coincidentemente foi lançado pelo Tele Santana no Flamengo. Josi Clare. Foi revelado no Flamengo. Foi pro laria. E agora está jogando como titular no Flamengo. Que chega com o Nélio. Olha o Josi Clare no apoio. O Júnior está perto cantando a jogada. Pediu, recebeu. No meio para o Gaúcho. Amaciou para o Nélio. Cruzamento. Nélio bateu no pintado. Olha aí. Linha de fundo. Passou pelo Zete. Passou pela linha. O juiz dá tiro de meta para o São Paulo. O juiz Manuel Serafião Filho. Árbitro da FIFA. Arnaldo César Coelho. Boa noite Luiz Alfredo e amigo ligado na Rede Globo. O Manuel Serafião Filho hoje tem uma grande responsabilidade. Jogo muito difícil. Tiro do vestiário antes do jogo. Desejei boa sorte. Porque sei que é um jogo que ele tem que estar com muito cuidado. Vamos aguardar os 90 minutos. Saiu o Ronaldo Luiz. Complementação do São Paulo com Palinha. O pintado ficou na dúvida. Devolveu para o Palinha que passou errado. Júnior na recuperação. Pintado. O tocou, mas com falta em cima de Júnior. Que não quer conversa com ele. É, o São Paulo sabe que precisa de uma marcação em cima do Júnior. Porque tudo acontece ali. Bola no pé do Júnior. 90% dos gols do Flamengo nascem do pés desses jogadores. Desses jogadores aí. E o Júnior está com a cara séria hoje. O Júnior não gostou da falta do pintado e reclamou do juiz. E levou uma advertência verbal. Marquinhos abrindo na direita. Paulo Nunes está marcado. Passou o Charles. Gilmar. Voltou para o Paulo Nunes na área. Se entraçou todo com a bola. O pintado do jeito que deu. Tirou, sobrou. Josicler mandou. No desvio. Zete evita. Olha o Josicler. Arriscou do meio da rua, mas o Zete pegou fácil e já mandou para frente. Tome Josicler. Está bem colocado o lateral. Marcação do São Paulo na pressão de saída de bola. Ronaldo Luiz. Dinho no meio. Pintado. Aciona Ronaldo Luiz pela esquerda. Balinha perdeu. O Idemar. Outra vez chega o pintado no meio de campo. Falta dele. No detalhe. Está aí o Idemar. Gotardo. Deu uma clareada na esquerda para o Josicler. Cafu chega ali para a marcação. Rai está bem avançado. Rogério recua para o Gilmar. Rai vai para a pressão. Gilmar sai errado. A bola é do São Paulo com o Vitor. Rai saiu do impedimento. Vitor se aproxima. Tem Cafu. Rai. Movimenta Dinho. Pintado fica para a marcação. Palinha na movimentação. Na esquerda tem Ronaldo Luiz. Gilmar. O quarto zagueiro saiu. Miller. Está marcado pelo Charles. Boa bola para o Ronaldo Luiz. No cruzamento. A dividida. Digotardo evitando o cruzamento que poderia ser perigoso. Olha o lateral Ronaldo Luiz. E o Gilmar também se mexendo bastante. Os jogadores do São Paulo ocupando o campo do Flamengo. Cafu está ali na área. Rai, o número 10, 7. É o Miller. Gilmar está preocupado. Palinha bateu. Tirou Rogério. A sobra de Vitor. São Paulo de novo. Miller aberto pela direita. Recomeça com Dinho. Virada na esquerda. Rai para o Cafu. Olha aí. No desvio. Charles evitou. Ele teve a sutileza. Do detalhe você vê a dividida de Gilmar. O detalhe foi a sutileza do Charles evitando o perigo. Nélio. Marquinhos segue. A falta foi do Rai. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. A inversão foi do Marquinhos. Paulo Nunes está bem aberto. Chama o Ronaldo Luiz. Gilmar, na antecipação, arma o contra-ataque. Olha como ele permanece trabalhando no meio de campo. Quarto zagueiro. Raí no meio. Número 10 está pedindo. Abertura para o Miller. Miller ajeitando para o Raí. Marquinhos. Paulo Nunes voltou. Consertou Charles. Júnior. Desvio do pintado. Marquinhos brigando com ele. Ouvir o empurrão do jogador do São Paulo. O juramento com Lima Duarte e Marcos Winter. Amanhã, na volta de Você Decide. Marquinhos se mexendo bastante. Agora pede Gotardo. Aí aperta na marcação. Abertura forçada. Josicler chega bem. Abre mais. Nélio. Fica pintado na cobertura. Cruzamento na área. Passou. Gaúcho dominou. Bem colocado, Zete. Primeira boa. Chance no replay para você. Gaúcho e Zete segurando. E agora o Gilmar teve que sair correndo no vacilo do Rogério. Disputa de bola do Vitor. Nós temos 10 minutos e 30. Primeiro tempo 0 a 0. Flamengo e São Paulo. Terceira fase da Libertadores de América. Segundo jogo em São Paulo na próxima quarta-feira. Josicler. Júnior. Cafu fica a meia distância. Júnior pede a companhia de alguém. Ele tem só a marcação do Cafu. Bem Marquinhos, bem Júnior, bem o Flamengo. Limpou, bateu, chutou, Zete. Outra vez, valeu a colocação do goleiro do São Paulo. Por outro ângulo para você. O tiro de Júnior e o Zete quase que voltando, meio desequilibrado, segurou firme. Agora, Manuel Serapeão Filho deu a falta do Raí. O público ainda não foi divulgado, mas é certamente o maior dos últimos nove meses aqui no Rio. Desde a final do Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Maracanã não recebia tanta gente assim. Olha o Paulo Nunes. Ronaldo Luiz fica ali na marcação. Pintado acompanha. A chegada do Charves estava impedido. Bem ali na cara do Bandeirinha. O cearense Francisco Salles Nunes, que trabalha pela primeira vez aqui no Maracanã. Daí Jair Pereira. Técnico do Flamengo. Sobra de bola. Mas já havia indicação de falta. Não vale a bola do Gotardo. Gilmar tem pressa. Acabou deixando para o pintado. São Paulo recomeça com o Valber, que conhece bem o Maracanã. Dinho, Raí. São Paulo vai no toque de bola. Doze minutos passados neste primeiro tempo. Zero a zero. Tipo de jogo que irrita a torcida do Flamengo. Boa deixada. Palinha no mano a mano. Bateu, chutou. Gilmar. A bola sobra. Charles tranquiliza no complemento e arma o contra-ataque. Olha o Palinha na repetição. Ele olhou. Viu o espaço. Bateu forte. Gilmar não segurou. Barabala em jogo. Sobrou para o Vitor. O Júnior é que ficou na armação ali. Na marcação do Vitor. São Paulo sai com certa dificuldade, mas consegue no toque de bola. Esse é o Dinho que se manda. Vitor faz companhia. A direita. Raí e a esquerda. Bom lançamento. O Cafu estava impedido. A pita. Manuel Serapeão Filho. O Bandeirinha Paranaense levantou com muito atraso. O Fernando Romano Bandeirinha está um pouco nervoso, sinto eu aqui de cima. Agora o Gilmar preparando a cobrança do impedimento. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Patrocinador oficial da seleção brasileira. Saiu o Rogério. O Idemar trabalhando no meio de campo. Palinha. A obstrução foi do pintado. Palinha ficou ali. Olhando e a cobrança rápida. Era isso que ele estava avisando. O Júnior chegou. Lançamento para o Gaúcho mais para o Zete. E sai rápido. O Miller. Viseu a falta do Gotardo. Amanhã a volta de Você Decide. Apresentação Tony Ramos. Raí comandando esse ataque. Dinho. Está com liberdade o Dinho. A marcação fica mais centrada em cima do Raí. Cafu. Tem o Vitor na direita. Está marcado. O Nélio volta sempre. Marca ali. O Vitor não dando liberdade para o lateral de São Paulo. Olha o Raí. Vintado. A bola na área. Raí ajeitou. A bola passou pelo Cafu. A cabeçada do Raí. Não chegando ao Cafu. Um detalhe você vê. A prega pela bola. A imagem do Nélio. Bem no detalhe para você. Dinho. Fala em jogo. Vitor ficou mais. Tem Cafu na direita. Tem Raí. Dominou. Furou na virada. E essa torcida do Flamengo não perdoa. E é coisa rara de acontecer com o Raí. Veja novamente. Errou o chute bizonhamente. Coisa rara nesse jogador que é realmente um craque. Mas acontece com todo mundo, né? Não gosto do posicionamento da defesa do Flamengo. Principalmente o miolo de zaga. E a primeira orientação do técnico Jair Pereira é para que Nélio atue mais aberto pela ponta esquerda. Já está vendo 15 minutos passados. Primeiro tempo 0 a 0. Flamengo e São Paulo. Olha a dividida Cafu. Foge Raí pelo meio. Rogério vem na cobertura. Gotardo também. Tentou a finta. Cafu roubou. E com os dois. José Clé e Gotardo. Que acaba recuperando. No domínio, conseguiu sair tabelando com José Clé. São Paulo pressiona a saída de bola do Flamengo. Olha o estouro do Dinho. Bateu nele de novo. Aquele irmão dá o Manuel Serapeão. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Bankfone. Banco completo por telefone. Olha em termos de roubada de bola. Três para cada lado. Meio de campo do São Paulo. Meio de campo do Flamengo. Trabalhando bastante. Jogo sem muita liberdade no meio de campo. É, há um equilíbrio realmente. Porque a tônica do jogo é a marcação. Há muita briga pela posse de bola. E é o que caracteriza esse jogo hoje no Maracanã. Muita briga pela posse de bola. Valeu, Valver. Pintado. Aí o garoto Gilmar. Balinha. Júnior fica ali na marcação. Antecipação em cima do Mila. A recuperação foi do Ronaldo Luiz. Não deu certo pela esquerda. O São Paulo recomeça aqui pela direita com o Valver. Teve dificuldade no domínio de bola. Mas ainda tem liberdade. Pintado voltando. Zero a zero. São Paulo e Flamengo. Zagreirão Valver. Tirada na esquerda para Ronaldo Luiz. Boa metida de bola para o Miller. Outra vez impedido. Segundo impedimento do Miller na mesma condição. Você viu o Gilmar voltando para a quarta zaga. Ele participa. Toda vez que pega no meio de campo. Participa do atalho. Mostrando personalidade. Mas a preocupação dele está aí. O artilheiro Gaúcho. Nélio. A roubada de Raí. Nélio brigou. Valeu por ela. Vitor. Gaúcho foi jogada perigosa. A bicicleta do Dinho. Olha. Bem no detalhe para você. O pé alto do Dinho. Tiro indireto. Cobrança em dois lances. Se rala. Manuel Serapião Filho. Uma cobrança que preocupa a Zé. Zé. Você vê que o Flamengo. Quatro faltas cometidas. O São Paulo cometendo mais faltas. Onze faltas. O Júnior perto da bola. O Rogério também. A preocupação do juiz é com a localização da barreira do São Paulo. Rogério está ali perto. O Júnior ajeitou para ele. A batida. O bate e rebate ficou na bomba de Charles para fora. Tiro de meta para o São Paulo. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Dê férias para seus pés. Que maravilha. Quase 20 minutos neste primeiro tempo. Zé na cobrança. 0 a 0. Flamengo e São Paulo. Lá em cima o Idemar. Valber estava sozinho na bola. O Idemar de novo. O esforço do pintado para chegar na marcação do Charles. Valeu porque a bola bateu nele. Sobrou para o Raí. O toque difícil no meio. Mesmo assim deu certo o lançamento. Outro impedimento dessa vez do Capu. Bem marcado o impedimento pelo Fernando Rojas. Terceira vez que a defesa do Flamengo avança antes do lançamento. Portanto, deixando o jogador impedido. 20 minutos passados neste primeiro tempo. 0 a 0 o placar do Maracanã. Flamengo e São Paulo. Valeu Marquinhos. Tem o pintado ali por perto. Raí chega. Balinha também. Boa finta do Marquinhos. Outra. Gilmar abre o compasso. Gaúcho pega a sobra. Chama o Idemar. De longe. Zete acompanha. Tiro de meta para o São Paulo. Aí o Idemar, que chegou no tempo certo. Reveja o lance. Ele ajeitou. Percebeu que tinha a opção do chute. Deu efeito a bola por cima do gol do Zete. Contos de verão. Deliciosas histórias de amor. Segundo capítulo, hoje, depois do futebol. Ronaldo Luiz. A briga ainda de cabeça. Gaúcho. Está cercado. Miller de primeira. Enquanto o Miller soltava para o lançamento longo, o Raí chegou para a tabela curta. Voltou o Miller ali para marcar. Rogério como ela. Raí também é outro avançado. Boa bola do Rogério esticando para o Nélio na esquerda. Júnior. Marcação em cima dele do Dinho à meia distância. De novo Charlles para o apoio. Combinando com Paulo Nunes. O Idemar fica ali por perto. Pediu, recebeu. Abriu rápido. Bem na direita. Olha o Flamengo chegando. Marquinhos. Outra finta. Na habilidade. Agora abriu. Charlles. Cruzamento. Explode a bola. O jogador do São Paulo. Sai. É escanteio para o Flamengo. É lateral. Cobrado rápido já. Bola na área. Do jeito que deu. Tirou Raí. Bola chega. Gaúcho. Passou do ponto do José Clé. Chega Cafu. Olha o contra-ataque. Valder está do lado dele. O zagueirão acompanha. Raí. No que tentou a finta perder o tempo. Houve o toque de mão. Dá o juiz. O Júnior fica na bronca. Não foi toque de mão. Quem apitou esse lance foi o Raí que reclamou. E o juiz foi no grito. A expressão do Júnior mostra tudo. Flamengo de novo. O Júnior. Doutardo. Rogério. Com o Miller e o Raí avançados ali pressionando a saída de bola. Raí roubou. Olha o Miller aberto. Cafu preferiu. Raí perto dele. Dinho. Para o Cafu. O Cafu estava impedido. Dessa vez o Bandeira não demorou para indicar. Está aí o Cafu voltando para o meio de campo. 0 a 0. Flamengo e São Paulo. Gilmar rápido. Júnior. 23 minutos. Raul Plasma. 0 a 0. Flamengo e São Paulo. O Flamengo tem que tomar cuidado no contra-ataque. Porque o São Paulo tem jogadores velozes. O Miller. E não tem posição fixa. Está do lado esquerdo, do lado direito. Depois desse ataque. Primeiro Paulo Nunes. Olha o Flamengo chegando. Júnior. Tentou a tabela. Paulo Nunes. Pitado. Tirou da água. Lateral Flamengo. A única preocupação do Flamengo é na sobra. Tem que sobrar sempre um homem na zaga. Porque o contra-ataque é quase que mortal. Na frente o Flamengo está muito bem. Já chutou três vezes a gol. Está procurando bater de longe. E é o que deve fazer. Essa bola longa é perigosa para o Flamengo. Olha o cruzamento do Marquinhos. Gaúcho lá em cima. Zete. Subiu muito o Gaúcho em cima do Gilmar. Enquanto o técnico Jair Pereira do Flamengo aí utiliza o massagista para passar a orientação aos seus jogadores, Tere Santana meio desesperado aqui no Banco de São Paulo. Ele não consegue conversar com os jogadores. Ele está profundamente irritado com a troca errada de passos. Ele quer que os jogadores, à medida que a defesa do Flamengo avance, conduzam mais a bola. Olha a sobra. Olha a sobra. Lívia. Aí está aberto. Tenta a finta. Houve a obstrução do jogador do Flamengo. E o Júnior fica ali no meio de campo. Olha o lance. A bronca do Júnior fica desse lance que você está vendo de novo. Aí. Dinho ameaçou, bateu de longe por cima do gol de Gilmar. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet andando na frente. Aí o Wiedemar. O Miller à meia distância. Cafu também. Raí. Nélio desmarcou. Pediu para estar com ela. Josi Kleracha. Chega para o apoio. Saiu Dudinho. Vem na bola Vítor evitando a chegada em Marquinhos. Sai bem. Sai bem o Vítor. Dinho. Raí. Na finta em cima de Júnior. Palinha. Olha o Ronaldo Luiz aberto. O lançamento é para ele. Se estica Charles e Evita. Quase 26 no primeiro tempo. No placar do Maracanã. 0 a 0 Flamengo e São Paulo. Olha o cruzamento na área. Josi Kleracha tirou. Cabeceou bem. Cabeceou para o Marquinhos. Wiedemar. Aí fica na marcação dele. Bem Wiedemar. Lançamento longo na esquerda para o Nélio. Que bolão para o Nélio. Balber na cobertura. Nélio tentou. Pede a falta. A bola sobra com pintado. Segue o São Paulo com o Vítor. No replay, Arnaldo. Não houve nada. O Nélio cortou para dentro. Perdeu-se na perna do zagueiro de São Paulo. Não houve nada. Jogada normal. Agora é o Vítor que leva o São Paulo. Estava impedindo o Cafu outra vez. E esse lado esquerdo da defesa do Flamengo é toda a reserva. Rogério e Josi Kler substituem Júnior Baiano e Piar que estão machucados. Lançamento longo do Júnior. Que bolão do Júnior para o Nélio. Dinho fica na marcação. Marquinhos. Gaúcho indica. Ele chuta de longe para fora. Tiro de meta para o São Paulo. Ali o Marquinhos. Número 8. Meio de campo do Flamengo. O juramento com Lima Duarte e Marcos Winter. Amanhã na volta de Você Decide. Arnaldo. Aí cedeu o Zete. Lá em cima. Wiedemar. A briga de Raí. E o juiz deu a falta. Cobrança de Wiedemar. Miller. Miller ficou olhando. Domínio de bola de Paulo Nunes. Vitor chama atenção para a cobertura. Vai para a marcação. Marquinhos. Tentado. Olha o Júnior. Valder tirou. Raí. Marcado por Wiedemar. Vitor. Saiu São Paulo. Dando mais ritmo. Capô. O toque do Raí para ele. Numa bola meio que dividida. Difícil para o Capô. A sobra ficou aqui atrás. E o São Paulo. Seis impedimentos contra um do Flamengo. São Paulo abusa de lançamento. E a defesa do Flamengo sai no momento certo. Provocando impedimentos. Por isso. O número de seis impedimentos a favor do Flamengo. Só está vendo a falta. Revendo a falta do Vitor por outro lado. Aí o lateral de São Paulo que voltou para dele. A virada do Flamengo pela direita. A galera parece que esquenta de novo. Matada de Júnior. A roubada de Dinho. Recuperação de Chaves. Pegudo Gilmar para o Valder. Parú do Gilmar mostrando personalidade. Esse é o Vitor. Olha o pintado. Para quem que ele lança. Lungo na esquerda. Chegou no Miller. Chamou Ronaldo Luiz. No carrinho. Vem na bola. Paulo Nunes ajudando. Combinando com Chaves. Agora Júnior. Gaúcho. Marquinhos pela esquerda. Júnior pela direita. Ele prefere Nélio. Flamengo no ataque. Pintado na marcação. Marquinhos tem Vitor só na marcação. A finta na habilidade. Jingou. Ficou. Olhou. Caprichou. Passou do Zete. Saiu. Tiro de meta para o São Paulo. Um lindo lance pela esquerda do Marquinhos. Vale a pena ver de novo. Ele olhou e percebeu o Zete adiantado. O Globo vira e mexe. Mexe com você. O Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Galera do Flamengo tenta jogar com o time. Aí lá em cima. Valder de primeira. Do jeito que deu mandou lá para frente. Valder do Luiz tentou recompor. Acabou passando. Trinta minutos. Primeiro tempo. Zero a zero no Maracanã. Flamengo e São Paulo. Vitor recomeça. Da direita para o Cafu. Rogério saiu na cobertura. Cafu na pinta. O Itamar. Dei na bola. Mas essa bola é escanteio, hein? O Itamar tentou ganhar ali. A bola é escanteio. O Itamar está com ela. É o segundo escanteio cedido pelo Flamengo. Nenhum pelo São Paulo. Poucos escanteios. E um cedido pelo São Paulo. E a cobrança de escanteio preocupa o Gaúcho que está na área. Palinha. Voltou para ele a bola. Olhou, caprichou. A bola chegou até Júnior que sai jogando. Recupera o São Paulo. Vitor se aproxima de Palinha. Indicou, pediu. Está com ela. Olhou. Ajeitou. Cruzamento. Explode outra vez em Udemar. Novo escanteio para o São Paulo. O São Paulo faz certo. Explora aqui em cima as costas do José Gleick. É o lado falho do time do Flamengo. O Cafu poderia vir por aqui. O Raí já está por ali. Quem sabe pode acontecer alguma coisa nesse lado esquerdo aqui da defesa do Flamengo. Olha o centroavante Júnior na pequena área. Cobrança do Palinha. Fechada ainda. Vitor. O Flamengo recua todo para a sua área. Vitor tentou a tabela. O Cafu preferiu Palinha. Abriu o Raí. Charles não deixa a bola chegar até o jogador do São Paulo. Olha o contra-ataque de Paulo Nunes. Fowler na cobertura. Era o Gilmar que estava na área do Flamengo. O quarto zagueiro de São Paulo. O Udemar tocou errado. Ronaldo Luiz sai com ela. Palinha. São Paulo vai mais no toque de bola. É o time mais técnico, né? O Flamengo vai mais na vontade, vai no ritmo da torcida, com muita garra e determinação. Vitor Melho no carrinho lateral para o São Paulo. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola, patrocinador oficial da Seleção Brasileira. A dividida do Júnior rendeu para o Marquinho. Recuperação do Dinho. Aí o Gilmar. Valber. Quintado ali, meio pressionado. Olha o São Paulo com o Valberto. Na sobra, pressão flamenguista. Chega a palinha, melhor o Udemar. Josi Kler está com o jeito de quem vai bater. Bateu, bateu muito fraco. Bateu errado, bateu para fora. Tiro de meta para o Flamengo. Para o outro ângulo, você vê. Pareu, mas ele pegou sem jeito. Agora deu uma quicada na grama. Aí o garoto, Josi Kler. Tiro de meta para a Zete. Mais alto o Rogério. No meio de campo, Fibolão. Marquinhos na habilidade. Gilmar no toque. O garoto vai se tornando uma grande figura em campo. Quarto zagueiro do São Paulo. Olha o Ronaldo Luiz pela esquerda. Aí fica pelo meio. Miller mais perto. Tentativa para o Raí. Rogério não deixa. Melho de primeira. Marquinhos. Fibirada de bola. Simão da Paulo Nunes. Gilmar na cobertura. Pintado também. Dinho ali. O passe errado. Tranquilidade para o São Paulo. E aí o Paulo Nunes. Um jogo de alguns craques novos. Revelações do futebol. Era a parada do Flamengo sentindo mais a presença do grande público. Melho na luta. Lateral São Paulo. Flamengo ficou mais tempo com a bola. Errou mais. 18 erros em passes do Flamengo. Telê. 11 de São Paulo. Telê estava preocupado com o erro do São Paulo. O Flamengo está errando mais. O Flamengo está errando mais. Olha o Gilmar caprichando. Palinha. Tentou a metida. Rogério não deixa. Palinha de novo. Saiu do Júnior. Do Gotardo. Falta do Gotardo nele. O Zalfredo Teller fica preocupado com a troca errada de passes Porque existe uma estatística no São Paulo Feita pelo preparador físico Moraci Santana Que é a seguinte, quando a equipe erra mais do que 30 passes Costuma perder a partida Já tem, tinha 11, 12, tem 18 ainda de sobra Até o segundo tempo Nós temos agora 35 do primeiro 0x0 Barreira de 4 do Flamengo O Júnior fica mais aberto A cobrança do Raí Bateu direto, explodiu na barreira Cima do Flamengo, Gaúcho Esticada longa, Gilmar Matou no peito, botou no chão Sai jogando, quase 36 do primeiro tempo 0x0 Flamengo e São Paulo A virada do Capu Vitor Nélio acompanhando Vitor Chegada do Nélio Achei que empurrou o Vitor Braço direito do Nélio Tirou o vidro da jogada E o juiz no meio do campo Mal colocado, não marcou Sentado no meio do campo É o Palinha Enquanto você revê aí Olha aí a chegada do Nélio Empurrando O lateral do São Paulo O erro dele e do juiz Manuel Serapião Filho A cobrança de falta Para o Flamengo No meio do campo Amanhã a volta de você decide Apresentação Tony Ramos O Josiclé para o Júnior Olha a virada de bola do Júnior Gotardo O lançamento é dele Bola bem esticada O Charves Chegou Gilmar na cobertura Toque de bola do São Paulo Envolvendo o Ronaldo Luiz Pintado Zagueiro Valber aparece Ronaldo Luiz abre na esquerda O toque com Palinha Olha o lateral se metendo Miller também O bala do Flamengo Que recomeça no contra-ataque Paulo Nunes Júnior O gaúcho Valber não deixa Está jogando com Dinho Olha o zagueiro Valber Exuberante aqui no Maracanã Aí Vitor É para ele Cruzamento aberto Cavu Gilmar Olha aí Na sobra de bola A pressão do São Paulo Miller Não cruzou Deu atrás A colocada Para fora Gilmar Salvo Flamengo Veja só na repetição Valber Que categoria Esticada Linda Defesa de Gilmar Escanteio Para o São Paulo Outro ângulo Para você Um grande momento do jogo Gilmar Vai estar para o escanteio Cobrança do Palinha Outra vez A cobrança curta do Palinha Lateral A reclamação foi do Raí Está tranquilo Vitor Esse é o Dinho Ameaçou Gaúcho Está voltando Para a marcação Outra abertura Para o Vitor O Marquinhos Fechou ali Do lado esquerdo Dinho Na área Tirou Charles A sobra do São Paulo Gilmar Palinha com ele Gilmar aparecendo No meio do caminho A sobra de bola Ainda é do São Paulo Miller Alta nele Uma dúvida Se o Gilmar Não foi derrubado Também Sem Sem bola É o Gilmar Que está se destacando Nessa partida Tem 21 anos É o melhor jogador Da equipe do São Paulo Que está disputando A Copa do Brasil E como Lula E Ronaldo E também o outro Jogueiro Adilson São Nascucati Ele terá um bom tempo Para tentar se firmar Na equipe do São Paulo O Gilmar Proteção do canto direito Aí está ali Encostou para o Valdo A bomba Explodiu em cima De o Wiedemar O Ronaldo Luiz Mas o Paulo Nunes Está ali combinando Com o Chaves Antecipação do Pintado Valeu na briga No segundo tempo O terceiro Poupa a bola Para o Palinha Atenção A Pinto olhou No recuo Permitiu o Rogério Salvar o Flamengo Palinha Preferiu o Raí Quando ele chamou o Raí Rogério não deixou A bola é para ele bater Essa não tem mais nada Que fazer Em cima do lance Bateu para o gol Tinha todas as possibilidades De marcar A Globo vira e mexe Mexe com você Tudo e você Tudo a ver O melhor time de clientes Tem cheque estrela Itaú Pela falta Foi a quarta falta Arnaldo Recebida pelo Miller Da 7 de São Paulo Sofreu 4 do Miller Vamos ver esse lance Recuperação do Flamengo Mas o Manuel Serapião Está gostando da sua arbitragem O primeiro tempo está atento Deu um cartão amarelo Com um minuto de jogo E mostrou que não quer conversa É assim que o óbvio tem que ser Cumprir a regra Josiclet Marquinhos Recomerça Proteção do Josiclet Olhou Conseguiu cruzar Zé que é dele 40 minutos Raul Plasma 0 a 0 Flamengo e São Paulo Bom, até aqui Um grande jogo de futebol É bonito ver o São Paulo jogar Toca muito bem a bola É criativo Atenção Aí Bolão para o Capu Tio Marta preocupado No meio Capu Primeiro corte Conseguiu cruzar Olha a matada de bola Vacilou São Paulo ali O Charme estava roubando Se manda Júnior Achou Gaúcho no meio Passa curto do Gaúcho Tirou o tempo do contra-ataque Paulo Nunes Antecipação Valga Torcida fica na bronca Capu Fez para o São Paulo Está valendo Está valendo Palinha Pode ser Encobriu Olha aí Gol Do São Paulo Palinha 41 e 30 do primeiro tempo Palinha Palinha Bota o São Paulo na frente Camisa 9 Está aí a alegria do Palinha Você rever A jogada que começou no lançamento longo Veja a antecipação Do zagueiro do São Paulo E o Palinha faz a festa no Maracanã Olha a metida do Capu Que bolão do Capu A liberdade do Palinha Depois a categoria Quando percebeu O Gilmar adiantado 1 a 0 Do Maracanã Palinha Camisa 9 Olha como ele caprichou O Gilmar tentou Aí ele comemorou Corre para a alegria Palinha 1 a 0 São Paulo Tranquilidade do São Paulo E do Tele Santana A Globo Vira e mexe Mexe com você Clube você Tudo a ver Raider De férias Para seus pés Que maravilha Esse é o pintado Passamento longo Capu passou o Vitor Foi para ele Linha de fundo Olha aí o Vitor chegando Primeiro a pinta Não tinha ninguém Ele esperou o Capu Ele está na frente Rogério se esforça O Gilmar já pegou a falta Aí em cima dele Já está revendo O lance da falta O Rogério chegou na bola E o Raí no Rogério No gol do São Paulo O jogador do Flamengo Reclamado Impedimento Não houve impedimento O gol foi normal O Charles No alto do vídeo Na repetição No intervalo do jogo Vocês vão ver Dava completa condição Ao Palinha Com um erro De marcação De colocação Depois o Raul vai falar Da defesa do Flamengo Ele já chamava a atenção disso Posicionamento da defesa Do Flamengo O espaço E o gol de Palinha 1 a 0 São Paulo No Maracanã Quase 44 Primeiro tempo No intervalo Fernando Vanucci Mostra pra você De novo Momentos mais importantes Exato instante Que a gente chega A 44 minutos E o gol Até aqui do São Paulo De Palinha 1 a 0 São Paulo Aí Rogério Antecipação do pintado Atento Josicler Melio Gaúcho Foge pelo meio Marquinhos Chegadinho na bola Sobra de Paulo Nunes Júnior tá marcado Na habilidade Conseguiu chamar Marquinhos Lançamento longo Pra Paulo Nunes Ele não chega Tiro de meta Para o São Paulo Nem a torcida do Flamengo Tá gostando Desse momento do time Raul Plasma É o gol abalou E claro Teria que abalar A torcida sentiu O time em campo Sentiu Porque joga contra o São Paulo Que é um time Muito experiente Um time consciente Que toca a bola Que procura jogar futebol É difícil tirar Essa diferença agora Mesmo no Maracanã O time do São Paulo É muito criativo Tem muita condição Muita personalidade Olha a dificuldade Para o Josicler A saída do Gilmar Foi bem o garoto O Josicler O recuo do Idemar O São Paulo Pressiona a saída De bola do Flamengo E o São Paulo Vai quebrando aí Um tabu de quase Seis anos Sem vitória Aqui no Maracanã A última aconteceu Em novembro de 87 2 a 1 Contra o Vasco Primeiro tempo Momentos finais 1 a 0 Intervalo Fernando Vanuti Com você Olha o Melio Olha a tabela Gaúcho Gilmar na bola Olha como ele Primeiro roubou E já tem a personalidade De sair jogando E ficar por ali Ele correu Balinha preferiu o Raí Falou a voz da autoridade Gilmar estava pelo meio Pedindo O Caçu está pedindo Raí Deu para o Gilmar Olha onde está O quarto zagueiro Do São Paulo Chega Miller agora Ronaldo Luiz Olhou Ajudou Caprichou Rogério lá em cima Pintada Bomba De surpresa Tiro de meta Para o Flamengo No exato instante Que Manuel Serapião Filho Apita o final Do primeiro tempo No Maracanã No intervalo Fernando Vanucci Com você E os melhores momentos De até aqui São Paulo Um Flamengo zero A gente volta Para o segundo tempo Segura aí A Globo vira e mexe Mexe com você Globo e você Tudo a ver De velocidade Empurrado pela massa Pela torcida E isso faz com que aconteçam Os erros de passe O São Paulo não Ao contrário É um time mais cadenciado Um time muito mais experiente Muito mais técnico Errou menos Errou 17 vezes É o time mais equilibrado É o time que tem A cabeça mais no lugar Pensa mais para jogar O Flamengo vai na base Do entusiasmo Da raça Que eu chamava atenção Nesse primeiro tempo Mas O São Paulo Vence por um a zero Um a zero É justo o placar É um grande time Fez um belíssimo gol Teve outras oportunidades O Flamengo respondeu Mas respondeu Com aquela velocidade Sem pensar muito Mais na base Do ímpeto Da vontade de vencer Luiz Alfredo Luiz Alfredo Estamos aqui ao lado Do zagueiro Valber Do São Paulo Que está fazendo Uma grande atuação Esta noite Valber Qual é a ideia Do tele Para a equipe Do São Paulo Nesse segundo tempo É que a equipe Toque mais a bola É mesmo No primeiro tempo Nós erramos muito E proporcionamos Alguma jogada Do Flamengo O campo é grande O gramado está bom Então temos que tocar A bola sem errar E procurar Entrar menos impedimento Para tentar fazer a jogada E surpreender Como nós perdemos E antes do jogo O técnico Jair Pereira Dizia que a preocupação dele Era com o lado esquerdo Da defesa do Flamengo Já que o São Paulo Poderia explorar A inexperiência Do lateral José Clare Isso de fato aconteceu E o que o Jair O Flamengo deve fazer Para reverter Essa situação É todo mundo Então nós todos Estamos Indeterminados Menos como envolvidos Nós conversamos Vamos fazer uma cobertura Melhor daquele lado ali E jogar e atacar mais Aí a palavra De Jair Pereira O técnico do Flamengo A saída do São Paulo O Palinha Na companhia de Raí O juiz Manuel Serapeão Filho Acerta os últimos detalhes Vamos para o segundo tempo De Flamengo e São Paulo Ao vivo Para você na Globo 1 a 0 São Paulo Gol de Palinha Aos 41 do primeiro tempo Começa o segundo tempo agora Vamos juntos nessa Começa já com o São Paulo Tentando na esquerda Na defesa do Flamengo Capu empurrando O José Clare Nenhuma alteração Nem em Flamengo Nem no São Paulo Está no detalhe Para você A falta do Capu Começa do segundo tempo Primeiros instantes Marquinhos Esticada para o Júnior Lance curioso Porque normalmente O Júnior aqui lança Marquinhos A antecipação do Valder Just deu falta Deu falta do pintado No lance Aí o Gaúcho sério Na bronca E já vem o Rogério Dali Mais ou menos daquela posição Já marcou um gol No próprio Zete O ano passado Bate bem o Rogério Mas não sei se o Júnior Vai deixar Aí o Zete pedindo proteção Para o seu campo esquerdo Gaúcho Zete atento Número 3 Rogério Ele que vai no embalo Soltou a bomba Bem colocado O Zete Tentativa do Rogério Do meio da rua Que você vê de novo Por outro ângulo Bem no meio do gol Fácil para o Zete Nessa furada O trabalho difícil Ficou para Gotardo Que pede ajuda De Gilmar Sai rápido Com Charles Pela direita Esforço Tentativa do Palinho O lateral é do Flamengo Aí o lateral Charles Essa numeração 25 É a numeração Da Libertadores Júnior Está marcado pelo Pintado Na bola Balda na sobra Do Júnior esperto Chama no Marquinhos Arrobada do Cafu Na sutileza Mas Nélio briga Vitor também Sai com ela Sai na companhia de Cafu Aí o Vitor Está marcado Pelo Wiedemar Esticou para o Cafu Cobertura do Rogério Josicler A moral saiu de Raí Wiedemar rápido Mas errado Balber Pediu Palinha no meio Miller deixou Ronaldo Luiz Passou Miller pelo meio Palinha prefere Recomeçar com o garoto Gilmar Gilmar fica na marcação De Palinha Autor do único gol Do jogo até aqui Dinho Valber Olha o toque de bola Do São Paulo No ritmo Que cria o Tele Valber tenta na surpresa Está cerrado Mas a sobra Do São Paulo Outro lado está pedindo Gilmar A inversão A bola chega para ele O zagueiro se manda para o ataque Recomeça com o Dinho Volta Gilmar para a marcação Raí Vantagem do São Paulo na falta Miller Raí Tenta devolver para o Miller Charmes no meio do caminho Júnior Bota o Charmes para correr na direita Bom Bom passe do Júnior Pintado Fica na cobertura Ali o lateral Charmes Olhou o cruzamento Para fora Não O efeito contrário A bola voltou para Gaúcho Valber atento na jogada Flamengo no ataque Melio E longe Tranquilidade Para fora Tentativa de Gilmar Tiro de meta Para o São Paulo Olímpia vai vencendo O Serro Portenho O clássico paraguaio da Libertadores 1 a 0 Vencedor De Olímpia E Serro Portenho Jogará com o vencedor De São Paulo e Flamengo Olímpia sai na frente 1 a 0 Em Assunção Nessa fase São obrigados a serem definidos Os times do mesmo país Olha como vai bem Paulo Nunes Chegou pintado na cobertura Vacilada do Paulo Nunes Tiro de meta para o São Paulo A Globo vira e mexe Mexe com você Globo e você Tudo a ver Chevrolet Andando na frente Reposição de bola para o Zé Amanhã a volta de Você Decide Com a apresentação de Tony Ramos Olha a briga Palinha Teve reflexo Cutucou Ficou com ela Passe para o Miller Na dificuldade Saiu da falta de Udemar Não Na segunda falta Confirma Manuel Serapião Filho E você vê de novo Nossa Pegou Tudo ali E essa câmera Aqui de baixo Uma covardia Mostra tudo Não tem jeito Dizer que não foi falta Olha o Valber Aí com ele Valber Miller Tentou devolver para o Valber Abriu para o Palinha Cruzamento O Valber passou Tirou Rogério Aí vai brigar pela bola Capu com ele José Clare tem na antecipação Júnior e o Flamengo Sai bem Paulo Nunes Esticou demais O lateral É para o São Paulo Você está vendo Nós já estamos com quase 5 e 30 Segundo tempo Placar do Maracanã 1 a 0 São Paulo Todo o Palinha Aos 41 do primeiro tempo O Ronaldo Luiz Mandou lá para frente Gotardo na bola Sobra de bola Ficou com Marquinhos Palinha acompanha na marcação Marquinhos O que tem mostrado Mais habilidade E o Palinha Que tem habilidade Está na marcação Roubou Vitor com ela agora Aí fica cantando a jogada Cafu pedindo É para Cafu A indicação de Raí Ele prefere o jogo Mais atrás Pintado Aparece Valber Cria a surpresa A opção do passe Ele se manda Lá para o Palinha Abre o compasso Não acha Charles rápido Para o Júnior O contra-ataque É do Flamengo Olha o Valber Tenta na recuperação Melio Olha aí A tensão Que bolão Pode ser Bateu Gol Do Flamengo Melio 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 Ao 6 e 30 Que lançamento A festa Da torcida Gol de Melio Melio É do Flamengo Ele olhou Ele olhou antes Viu a posição do Zé Que botou lá dentro Melio Empata o jogo 1 a 1 Flamengo e São Paulo Foi o terceiro gol de Melio Vice-artilheiro do Flamengo Na Libertadores Aí o placar para você Agora Base 7 e 30 1 a 1 Tudo igual É exatamente aquilo que eu chamava atenção No início do jogo Deveria haver uma preocupação no São Paulo Na marcação do Júnior Número 5 Capitão do Flamengo Porque 90% dos gols Nascem dos pés Deste jogador Essa história Tenho acompanhado Tenho visto É só pegar Fazer o levantamento Que é a mais pura verdade Definiu mais uma vez O Júnior Olha aí Arnaldo Nesta falta aí Saiu o cartão amarelo Para o lateral Vitor de São Paulo O segundo cartão amarelo Correta a atitude do Arthur Mulher o Serapio é o filho Preocupado E que não haja violência Isso é muito importante Aí a galera está cantando E fazendo a festa no Maracanã A explosão da alegria A torcida flamenguista Depois do gol de Nélio Seis minutos e meio Nélio fez um a um No começo do segundo tempo A reposição de bola Júnior Pelé Santana E o olhar de quem foi surpreendido pelo gol São Paulo dominava Mas o lançamento do Júnior Desequilibrou no momento Em que o jogador Crack Cobra Define uma situação Olha o Rogério Chama Charles O Flamengo está animado Um a um Paulo Nunes Ronaldo Luiz Fica a meia distância Na marcação Tentou sair do pintado Diz não deu nada A bola está em jogo Capu Vitor na direita Aí o Vitor Olha o Vitor Como vai Na profundidade Júnior tentando Houve falta do jogador Do São Paulo Sancionante O contraste das idades E a igualdade Nas vontades De Vitor O garoto Do São Paulo E do vovô Garoto Júnior Do Flamengo Os Alfredos São 60 mil E 10 pagantes Esta noite Aqui no Maracanã Uma arrecadação De 3 bilhões 81 milhões 590 mil Cruzeiros E vai o São Paulo Com o Cafu Aí pelo meio Palinha na tabela Com o Cafu Rogério saiu Na marcação Fica na cobertura Cafu Já marcado Carrinho Valeu a vantagem Esperta o Cafu Deu o corte Esperta o Rogério Vacilou Cafu Olha o perigo Do São Paulo No cruzamento O Gotardo Tira da área Repoindinho Pressão do São Paulo Palinha No carrinho A recuperação De Charles Que se manda A finta Em cima De Ronaldo Luiz A recuperação Do mineiro Ah Valver Que lindo O jogo Detalhe Não tem um pontapé É tudo jogo Duro e na bola Só o Charles Naquela dividida No carrinho Que ficou sentindo Mas o São Paulo Se manda com o Cafu O Vitor Está perto dele Aí aparece Pediu Recebeu Está procurando alguém Palinha Mais aberto Miller Paulo Nunes Na área do Flamengo De novo São Paulo Parece mordido Pelo gol Gilmar Dinho 1 a 1 No Maracanã Tudo igual Aí o tempo 11 minutos Do segundo tempo Balinha Na esticada Para Ronaldo Luiz Esticou demais É tiro De meta Para o Flamengo A Globo Vira e mexe Mexe com você Tudo e você Tudo a ver Kaiser Uma grande De cerveja Você está vendo Fabinho Aí no aquecimento Ele está no banco De reservas Do Flamengo A preocupação É com o Charles Que sentiu a dividida O Nancy Há 3 minutos Atrás Mas a festa Da torcida Continua Não dá mais Para o Charles Não dá mais Para o lateral Do Flamengo Ele vai sair Mesmo E vai entrar O Fabinho Aí você vê O lance Em que o Charles Se machucou Ele esticou a perna Na disputa Com o Cafu E neste momento Está sendo retirado De campo No carrinho No carrinho Deu para a gente Ver Enquanto você Saindo de marca O Charles Impressionante No detalhe O pé esquerdo Do Charles Deslizando E batendo no chão Aí o Fabinho É a primeira alteração No jogo Sai por contusão O Charles Camisa 2 Fabinho No Flamengo Nós temos agora 12 minutos passados Sai Charles Com a 25 Entra Fabinho Com a 2 No em cima O desvio De Gaúcho São Paulo Sai jogando Ronaldo Luiz Pintado Mais cercado Do meio de campo Do São Paulo Nesse momento Aperta a marcação O Flamengo Olha aqui Metida de bola Para o Melio Bateu Zete Na sobra Bata para fora Do jeito que deu Gilmar Outra vez Um grande momento Na metida de Nélio E o Gilmar Do jeito que deu Mandou para escanteio Garoto do São Paulo Olha o Nélio Na repetição Para você Metida de bola Pé esquerdo A bomba O Zete fez Uma grande defesa Com a bola rasteira E forte O Zete Fez um milagre Fez um milagre Realmente A bola no chão No contrapele Vinha saindo Está bem colocado O Nélio Agora Joga mais ou menos Como o Milio Joga no São Paulo Também É o segundo Chute dele É gol Olha o Gaúcho Olha aí Que grande chance Perdeu o Idemar Rogério E na repetição Para você A sobra de bola Na pequena área Rogério Bota por cima Do gol O Zete E nos dois últimos jogos Em que o Rogério Participou contra o São Paulo Ele fez gol A Globo vira e mexe Mexe com você Globo e você Tudo a ver Coca-Cola Patrocinador oficial Da seleção brasileira Pela Libertadores No clássico Paraguai O Serro Portem Empatou 1 a 1 Fez o Flamengo aqui Mesmo placar Nas duas partidas Simanda Dinho Vai para o ataque Raí Abertura na esquerda Para o Miller Tem a marcação Do Fabinho O cruzamento Para Raí Matou no peito Tentou a virada Primeiro passe Não deu certo O segundo abriu Para o Capu Já havia indicação De impedimento Do Capu E na Libertadores Gol na casa Do adversário Não vale como critério De desempate Se por exemplo Em São Paulo O jogo terminar 2 a 2 Flamengo São Paulo O jogo A decisão Então iria Para os pênaltis Saiu Gaúcho Serviu de novo O impedimento Do Capu Dobrado Agora Pelo Gilmar Subiu bem o pintado Mas a sobra Do Júnior Está à vontade Pintado estava na bola Saiu da marcação Do Júnior Olha o Flamengo Tentando chegar Com o Gaúcho Ronaldo Luiz Galera reclama Porque no caminho Ele tocou com a mão na bola Miller saiu Rogério tirou 15 minutos passados O segundo tempo No Maracanã Um Flamengo Um São Paulo Todo Flamengo Aos 6 e 30 Nesse segundo tempo Lélio empatando São Paulo Palinha Aos 41 do primeiro Proteção do Raí Saiu bem Procurou Palinha Pediu de volta O Idemar Na dividida De Raí A bola vai para fora É escanteio Para o São Paulo Foi Veja só Na repetição Foi pelo que brigou O Raí A proteção Ele tentou O cruzamento Sabendo que No mínimo Ganharia o escanteio Foi bem perto O Idemar Olha a cobrança Do Palinha Gilmar Com Gilmar Melhora do Flamengo A Globo Vira e mexe Mexe com você Globo e você Tudo a ver Itaú Bankfone Banco Completo Por telefone Aí o Júnior A vontade Dinho Dinho fica ali A meia distância Do Zicler Abriu pela esquerda A roubada De bola De pintado Olha o Cafu Palinha está pedindo Pelo meio Cafu Abriu na esquerda Para o Miller Põe a bola Põe a bola em cima Do Fabinho Depois ele se enrolou Um pouco Olhou Tentou O cruzamento A bola sai É do São Paulo Vai o Miller Indo para a área E já o Fabinho Ficando ali na marcação Os dois times insistindo Bastante pelo meio Dez tentativas do Flamengo Dez de São Paulo Agora pela lateral esquerda O cruzamento de Ronaldo Luiz Já havia indicação do impedimento Lá no fundo Eu vi o Francisco Salles Nunes Do Ceará Indicando o impedimento Pontos de Verão Deliciosas histórias de amor Segundo capítulo Daqui a pouco Depois do futebol O técnico Jair Pereira Manda para o aquecimento O artilheiro do Flamengo Na Libertadores O centroavante Nilson Com quatro gols Aí o Cafu Abre para o Vitor E está ali Para a tabela É o que eles fazem Rogério Sai na cobertura Sai bem Mas não consegue Evitar o escanteio Está aí o Nilson Agora no alongamento Camisa nove O artilheiro Nilson Está preocupado Gilmar Aí está na área Falinha na cobrança Ouve o desvio A sobra do Miller Aí Sai Júnior Já sai olhando Lançando Bem na antecipação E dividindo de novo Pintado O Valber prefere Sair jogando Com o Gilmar O Raí volta Para ajudar O São Paulo Tenta de novo Aquele ritmo Falinha na tabela Quarto zagueiro Gilmar Se manda para ajudar Fabinho tirou Mais a sobra Mais a sobra do São Paulo Falinha Ouve o toque De mão do Gilmar Na tentativa de tabela Sai Gaúcho No Flamengo Gaúcho Com a camisa dezenove Entra o centroavante Nilson Com a camisa nove Sai o Gaúcho Que agitou Uma barbaridade A semana toda Sai para dar lugar Ao Nilson Ele tinha prometido Gol Formiguinha baiana Ficou devendo O Gaúcho A oportunidade Agora é do Nilson Mas o placar é Tudo igual no Maracanã Essa transformação Não muda absolutamente nada É questão apenas De trocar O artilheiro Pelo artilheiro Para ver se o O Nilson Tem mais sorte Consegue fazer Um golzinho aí Gaúcho fez tudo De boa Ele foi atrás Correu atrás Deu tudo Mas Hoje não era seu dia Quem sabe Seja do Nilson Em 14 jogos Dirigidos pelo Jair Pereira Ele já usou Nada menos Do que 22 jogadores Aí Tabela para ele Chega na bola Houve o toque sutil Na recuperação De Wiedemar Da continuidade Júnior Marquinhos Primeira dele no jogo Nilson Contou o domínio Sofreu a falta Ali do café E do Valver Se você rever Olha em jogo Com o Fabinho O corte no meio A reclamação Da sobra de bola O partido São Paulo Nélio Júnior Preferiu trabalhar Curto com Marquinhos Abertura Para Fabinho Primeiro Paulo Nunes Agora o Fabinho Cruzamento é dele Gilmar no peito Vintado Tirou da área Júnior impressionante 20 minutos passados Segundo tempo 1 a 1 Flamengo e São Paulo Flamengo se manda Com Josicler Entrou a tabela Halber não deixa E o São Paulo Também vai mudar Daqui a pouco Vai entrar KT o atacante Sai o Capu Aí Vitor à direita Capu à esquerda A opção é o lateral Sai Rogério Quarto zagueiro Na cobertura O Vitor está marcado Pede a companhia De alguém São Paulo recomeça Com o Valver Aí vem buscar Vai pelo meio Capu Palinha Ele preferiu Palinha No meio Ajudou Miller Tenta evitar Não consegue Tá vendo O Josicler Número 15 Lateral do Flamengo Na área Do São Paulo Sai de jogo Para ser atendido Sai de campo Para ser atendido O lateral esquerdo Com o Flamengo Flamengo Provisoriamente Com dez jogadores E aí a jogada Que causou a confusão No Josicler Tentou Rito sem jeito Desequilibrado O toque Está sendo atendido Fora de campo Viu para pintado É o São Paulo Vai no toque com Palinha Aí A abertura muito forçada Cabula em cima Deu certo Olha o Vitor Se aproximando Aí está na área Palinha Tentou De voleio A sobra do Rogério Se manda o Flamengo Nilson Acabou de entrar no jogo No lugar do Gaúcho Fabinho Bem na bola Saiu do Dinho A opção pelo lado Que ele prefere Paulo Nunes Arrobada de bola Tome contra-ataque Capu Recebendo de Palinha Da esquerda Para o Miller Tem jogador Na marcação Que é o Gotaro Tem jogador Na cobertura Por isso que ele tenta Jogar de individual Miller Faz a inversão Na direita Chama Vitor Carrinho do Nélio Proteção do Vitor E o Juiz Manoel Serapião Filho da Você está revendo Falta do Vitor Achei não Achei não Achei não A repetição mostrou aqui não Por baixo o Vitor Deu um toquinho no Nélio Corretamente marcado Luiz Alfredo O técnico O técnico O técnico Tereza Santana Luiz Alfredo Quer um pouco mais de velocidade No ataque do São Paulo Ele vai colocar o KT no lugar do Palinha Enquanto que o José Clare Já foi avisado Que não tem condição Você viu o lateral do Flamengo Não tem condição Não tem condição de continuar Daí o Palinha saindo Para a entrada do KT Os dois treinadores mexeram na mesma posição Isso significa que Não estão satisfeitos com o resultado de empate Vão pelo menos tentar ganhar aqui São Paulo e Flamengo Agora o Tere quer velocidade E com esse KT Ele vai ter mais do que isso Porque o homem É um foguete Continua fora o José Clare Flamengo provisoriamente com 10 O Flamengo vai continuar com 10 Porque já fez as duas substituições E a situação vai ficando ainda mais dramática Já que o ponta direita Paulo Nunes Começa a mangar E a reclamar de dores na perna Tem razão Fabinho entrou no lugar do Charles E o Gaúcho deu lugar para o Nilson E o Flamengo fica com 10 Com a contusão do José Clare Fica dramática a situação para o Flamengo O São Paulo se manda com Gilmar O KT tenta a primeira dele no jogo Conseguiu Conseguiu bem Abriu para o Milha Correu para o meio Para pedir o cruzamento Tentativa para ele Tirou da área Agora no complemento Fabinho Pressão do São Paulo Dinho Abriu para o Vitor na direita Cabu Primeiro Dinho Amaciô Tentou a devolução para o Cabu Júnior tirou da área Pintado com dificuldade Está pressionado Valber Insiste O Nilson A bola para o Zé Essa saída do José Clare Claro prejudica muito o Flamengo Mais ainda porque faz o Nélio Que estava bem na partida Nesse segundo tempo Voltar na marcação Se vê agora O Nélio está lá atrás Na lateral esquerda Ele tira todo o ataque Todo o poder de ataque Do time Flamengo E olha aí Ele cometendo a falta no Vitor A Globo vira e mexe Mexe com você Globo e você Tudo a ver Raider Dê férias Para seus pés Que maravilha Com dois ângulos A gente viu de novo a falta Agora 25 e 30 passados Segundo tempo no Maracanã Tudo igual a 1 Flamengo e São Paulo A preocupação com o Raí Que está na área Cobrança do Vitor Deu atrás Gilmar tenta fazer a tabela Nilson e a jogada perigosa do Valder O juramento Com Lima, Duarte e Marcos Vinter Amanhã na volta de Você decide Exatamente impedido o jogador Paulo Nunes do Flamengo E a notícia envolvendo o lateral José Clare Uma das melhores A primeira avaliação Do médico do Flamengo José Luiz Nunca de que ele teria Rompido o tendão de Aquiles Portanto uma contusão Bastante séria Olha o Capu Ronaldo Luiz É o São Paulo Pintado O Gilmar fica indicando Você vê no primeiro plano ali Primeiro ele pediu Está com ela Abertura na esquerda Ronaldo Luiz Chega para o apoio Fabinho não deixou O Miller fazer a tabela Catete tenta a jogada individual Reclama a falta de contacto Sai o Flamengo com ela Está com ela no Marquinhos Júnior Na dividida A recuperação De Ronaldo Luiz Flamengo com 10 jogadores Função da contusão Do José Clare Lateral esquerdo Olha a cobrança de foto O Júnior Aquela expressão A mesma do começo do jogo De determinação De quem está muito ligado E concentrado Ele que deu o gol pro Nélio Num lançamento mágico Olha o Capu Caminando com o Vitor É a vez do São Paulo Catete ali perto O Capu também Aparece Raí Fez a pinta Na dividida A recuperação Do Flamengo Marquinhos Valder A matada do peito Ele dominou Pintado Virada pro Miller Está marcado pelo Fabinho Pede ajuda Do Ronaldo Luiz E o São Paulo Recomeça tudo Com pintado O Valder se manda Raí São Paulo Impõe seu ritmo A galera Sempre pressiona Gilmar Abre na esquerda Cruzamento De Ronaldo Luiz Vai a luta Júnior E tranquiliza Fabinho Júnior Gilmar Está mandando o Júnior Para frente A roubada de bola Do São Paulo Ronaldo Luiz Aí está com ela Aparece Dinho Olha o Vitor Lá embaixo pedindo Aí o lateral Do São Paulo O cruzamento É dele Rogério No meio do caminho São Paulo não explora A falta do lateral José Clerc Saiu contra o mundo Até o esquerdo Do Flamengo Aí Paulo Nunes Ficando para o Nilson Proteste Valder Gilmar Sai jogando Com o Ronaldo Luiz São Paulo de novo O campo do Flamengo Caputa com ele Miller fica pelo meio É para onde quer ir O Ronaldo Luiz A opção é pintado Olha a virada Para o Raí O domínio Para ele de novo Do KT Chutou forte Embaixo do gol Impressionante Impressionante O Cafu perdeu Mas já estava impedido Olha só Na repetição O Cafu Evitou o gol Mas o Bandeira Já dava a posição Irregular Se manda de novo São Paulo Gilmar Da putada de costas Carinho do Nélio Recompandinho Enquanto você revê No detalhe E agora a bola em jogo E virada de bola Miller matou Ronaldo Luiz Passou É a opção Cruzamento no meio Abre o compasso O Café Não acha Nélio Que está jogando De lateral esquerda Que tirou da área No toque de bola Vitor Cafu Abriu o Café Olhou Cruzamento forte Explodindo No jogador do Flamengo Mas a pressão É do São Paulo Marcação do Ibermar Impediu a tabelinha Trabalho do Vitor Agora o Café Saiu do Tardo Da área Para marcar São Paulo Prendendo bola No ataque No passe Tem a vantagem numérica De um jogador Olha a pressão total São Paulo Vai de bola em bola De pé em pé A virada Para o Vitor Passou Paulo Nunes Dividiu com ele Mas é São Paulo De novo Cafu Raí Cadê O Flamengo Volta todo A pressão São Paulina Miller Miller pelo meio Miller fica na marcação E o quarto zagueiro Gilmar Onde estava Cruzamento do Miller Bate no Júnior Miller de novo Bate no Júnior E o que é São Paulo Catê Aí Bem marcado pelo Ibermar Cafu Para ele Para ele a bola Gotardo No Namoli Cafu Faz a ginga E é do São Paulo A Globo Vira e mexe Mexe com você Globo e você Tudo a ver Chevrolet Andando na frente Aí a torcida Do São Paulo Faz o colo Para Vitor Gilmar pediu Miller deixou A bola Para Gilmar Zagueirão Se manda Faz o corte Miller Arriscou De longe Passou a esquerda Do gol de Gilmar Tentativa do Miller E você vê de novo Na repetição Por outro ângulo Tiro de meta Para o Flamengo A Globo Vira e mexe Mexe com você Globo e você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja 1 a 1 Flamengo e São Paulo Gilmar devolvendo Foi do Nilson Que agora Olha o esforço O Flamengo Está com a vantagem Está com a desvantagem De um jogador O Nilson Cabeceou E ele mesmo Tentia a luta São Paulo Vai de pé em pé Cafu Pintado Aí Bata o zagueiro Gilmar A torcida do São Paulo Para Miller Olha aí Entrou Atenção Pode ser Bateu Para fora Salvou Gilmar Porque a bola No meio do caminho Bateu Bateu Houve desvio Veja só No replay Para você A tentativa do Miller Ele bate de pé esquerdo Houve desvio No jogador do Flamengo E Gilmar No reflexo Salvou Por outro ângulo Para você O momento Do São Paulo Com o Miller Difícil Para o Gilmar Que teve reflexo Aí Nesse instante Cobrança do escanteio Bem aberta A bola É do Flamengo Esticada Para Paulo Nunes Olha a recuperação Do Vitor Botando para a lateral A Globo Vira e mexe Mexe com você Globo e você Tudo a ver Coca-Cola Patrocinador Oficial Da Seleção Brasileira Aí a bola De novo Em posse Do São Paulo Raul Aliás Ficou 21% De posse Dela Atenção Sai Gilmar Raul Evitando A chegada Do Raul Do Gilmar Evitando A chegada Do Raí Raul Agora chegou Raul Então para dizer Que o São Paulo Tem a posse de bola Durante 21% O Flamengo Só 8% De posse de bola Com 11 Já estava difícil Com 10 A coisa ficou pior O Flamengo Ficou 5 minutos Ou 6 minutos No seu próprio campo Sem conseguir passar Manda o São Paulo 1x1 Já está de bom tamanho Olha aí O São Paulo No ataque O Flamengo Se defendendo Miller abriu Na esquerda Cruzamento De Ronaldo Luiz Passou De Raí Mas é São Paulo De novo Gilmar Capou Escapou Vitor Pela direita Parou É ataque Contra a defesa É o São Paulo Contra o Flamengo São Paulo Com 11 Flamengo Com 10 1x1 No placar Nós temos 35 passados Desse segundo tempo Se manda Miller No passe Errado Olha aí O vacilo A sobra De Raí Explodiu E é o São Paulo De novo Pressão total Raí Saiu da falta Levou vantagem Na primeira Na segunda O juiz Manda seguir E deu a falta Do pintado Você revê O lance Em cima Do Raí Foi falta Foi falta No Raí Não marcada Por Manuel Serapião Saiu o juiz Baiano Manuel Serapião O América de Cali Vai vencendo Você revê Aí a jogada Olha aí O momento Primeiro momento Raí Se reequilibra E por trás A falta O América de Cali Vai vencendo Esporte Em Cristal Do Peru por 2 a 0 Em Cali Olha aí Raí Na dividida Atenção A opção pra trás Pode ser o São Paulo Pra fora O KT Na maior chance Do jogo Botou pra fora O desespero Do KT Inacreditável A oportunidade O Raí Vai lá Levanta E você revê O lance O Raí Vai à disputa Da bola Evita a saída E percebe A chegada Do KT Aí chega O KT Com o escancarado Ele bate chapado Por cima Do gol Do Gilmar Uma grande participação Desse que está aí Que é um dos melhores Goleiros do Brasil Que certamente Deve fazer parte Da seleção Em breve Já faz parte Agora Se é o irmão Do Raí Mete de calcanhar E faz o gol Olha por outro ângulo A chance Perdida pelo KT Gilmar sendo atendido Gilmar usando Da experiência Dando uma esfriada Porque a pressão Do São Paulo É total A Globo vira e mexe Mexe com você Globo e você Tudo a ver O melhor time de clientes Tem cheque Estrela Itaú Uma boa notícia Para os treinadores A partir do primeiro de julho A FIFA permitiu E a partir do primeiro de julho Os treinadores poderão Sair do banco Para dar instruções Claro que vai haver Uma regulamentação Para que o juiz Não fique na beira Do gramado E com isso Até atrapalhe Mas a partir do primeiro de julho Já poderão sair Para dar instruções Gilmar ganhou um tempão nessa A sobra É do Gilmar Daí o Nilson A Universidade Católica Vai vencendo O Barcelona Do Equador No outro jogo O vencedor de Barcelona E Universidade Católica Joga com o vencedor de Sporting Cristal E América de Cali E América de Cali O vencedor de Flamengo e São Paulo Contra o vencedor de Serro Portenho E Olímpia Esses dois jogos Com placar igual De 1 a 1 Olha o KT O Nélio vai para a marcação O KT O KT O KT O KT O KT O KT Que chance Não vai Palace jogando o Berão O Senão O resultado para o Flamengo É vitória Espetacular esse empate É prejuízo para São Paulo Está perdendo uma grande chance De vencer a partida Olha como se manda o Valber, ele bota a velocidade na arrancada, abre na esquerda Ronaldo Luiz, Valber, tem habilidade, tenta a linha de fundo, não deixa, Fabinho e baca a bala para o Nilson. Marquinhos para o Fabinho. Esse recuo assustou a torcida do Flamengo. Fabinho. É evidente que o Flamengo aí tem que se sapar nesse toque. Está em desvantagem numérica. O Raúl já destacava a vantagem do placar de 1 a 1, com essa situação para o Flamengo, você está vendo 40 minutos e o placar de 1 a 1. O Flamengo vai tocando e prendendo a bola. Arrisca com o Nilson. O Gilmar na marcação dele, o quarto zagueiro, olha o Nilson. Pintado no meio do caminho, Ronaldo Luiz. Olha a abertura para o Milha. Gilmar primeiro. Agora o Milha. O passe errado do Milha. E a falta do Pintado. Muito boa a arbitragem do Manoel Serapeão nesse jogo. Fico feliz, porque o Manoel Serapeão, vejo a falta novamente, ele é um árbitro, é advogado, é juiz de direito em Salvador e merecia uma boa arbitragem. Bom trabalho. Aí a cobrança de Júnior. 1 a 1. A cidade do Flamengo acompanhando, ligada. Esse momento mais difícil do time no jogo. Com 10 jogadores, 1 a 1 no placar. Saiu o Josicler contundido. Flamengo com 10 e o São Paulo esticando essa bola para o KT. Quem está de lateral esquerda é o Nélio, autor do gol do Flamengo. Andou lá para frente. Flamengo tenta respirar, São Paulo não deixa, Cafu falta nele. A falta foi do Rogério em cima do Cafu, que você revê. Já sem bola a falta do Rogério. A cobrança de falta para o São Paulo. 1 a 1. Agora que o Gilmar canta a barreira, é evidente que ele vai demorar para arrumar a barreira, para ganhar tempo. Mas a cobrança na bomba do São Paulo, Gilmar, foi buscar. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Raider, dê férias para seus pés. Que maravilha. Gilmar botou para frente, a bola chegou até o Miller. Olha o Cafu pelo meio. Abertura para o Raí. Gilmar sai do gol. Raí, ainda tocou, Gilmar volta, a bola está em jogo. Está valendo. Cadê olhou, cruzou a rasteira, tirou Marquinhos. Volta o São Paulo na pressão. Olha o pintado. Chegou o Nilson por trás. Recurta, acerta o Gilmar. Olha a pressão. Não foi recuo, não, Boral? Não foi porque dividiu? Foi, não foi. Houve a divisão, a bola dividida, não houve intenção de atrasar lá. Certo, olha o pintado. É de novo o São Paulo no ataque. Aparece o Dinho. Ele abriu na direita. Vitor. Cruzou, Catê no recuo. O Catê tentava. Olha a bomba pintada para fora. O São Paulo que tem a vantagem numérica de jogadores. Chutou de fora da área. Daqui a pouco, olha só, você vendo. De novo, a bomba. O Dinho mandando a esquerda do gol do Gilmar. Daqui a pouco, contos de verão. Deliciosas histórias de amor, segundo capítulo. Daqui a pouco, depois do futebol. Gilmar. Ronaldo Luiz. São Paulo vai chegando. 43 e 30. 1 a 1, São Paulo e Flamengo. Quarta-feira em Númoro 1. E o próximo indecisivo jogo, São Paulo e Flamengo. Aí. Olha o Miller. Pediu na tabela. Raí chegou. Dividiu com Gilmar. Miller dividiu com Fabinho, que salvou. Olha o São Paulo com Cafu. Catê não acha. Rogério tranquiliza. Nilson prendeu. Protegeu e chamou. Da direita. Fabinho. Ronaldo Luiz deu uma tranquilizada. Semana pintado. Você vê que nós temos 44 passados deste segundo tempo. 1 a 1 no placar do Maracanã. Flamengo e São Paulo. Olha o Catê. Júnior não deixa a bola chegar. Mas ela sobrou para o Vitor. Olha o final. O São Paulo na pressão. O Flamengo se defendendo com jogador a menos. O Cafu tenta se safar para o Flamengo. Vai para a pressão o São Paulo com pintado. Um final dramático. São Paulo 1 Flamengo 1. A virada de bola na esquerda. Ronaldo Luiz. Caprichou no cruzamento. Olha o Raí. Ajeitou. Sobrou atenção. Pode ser a bomba para fora. A bola do Cafu explodiu na defesa e saiu. Gilmar. Veja só na repetição. Como salvou o Gotardo na primeira. E agora bateu no jogador do São Paulo na segunda. Miller. Outro ângulo para você. 45 minutos passados. O passe de peito do Raí. E a explosão do Miller. Bola fora. Se o inferno existe. É exatamente ali. Dentro da grande área do Flamengo. O Flamengo faz de tudo para evitar o gol do São Paulo. E o Gilmar vai ganhando tempo. 45 minutos passados deste primeiro, deste segundo tempo. Este final de Flamengo e São Paulo 1 a 1. Quarta-feira. No Morumbi a segunda partida. Para decidir. Há o clube brasileiro que segue na Libertadores de América. O Gilmar esbanja. Abusa da experiência. Da catimba nesse final de jogo. Jair Pereira. Aos quase 46 minutos. Viveu um final dramático para o Flamengo. Acompanhando com a expressão controlada. De um técnico que conseguiu dar padrão para o Flamengo. Televiu o seu time. Nesse momento final do jogo. Pressionando, procurando o segundo gol. Gol da vitória. Que lhe daria mais tranquilidade no jogo do Morumbi. 46 minutos passados. São Paulo de novo no ataque. Que o Flamengo volta todo para se defender. No banco do Flamengo. O desespero sinaliza que o jogo já terminou. Você vai acompanhando o tempo. 46. Quase 46 e 30. Recupera o Flamengo. Junior passa pela bola. Rouba pintado em cima do São Paulo. Raí pintado está na área. Catete está aberto. Raí preferiu virar. De novo o drama para Gilmar. Agora é Miller. Ronaldo Luiz. Linha de fundo. Cruzamento. Passou. Olha aí. Raí não chega. O Idemar do jeito que deu. Manoapita. Manuel Serapião Filho. Final de jogo no Maracanã. Um Flamengo. Gol de Nélio aos 6 e meio do segundo tempo. Um São Paulo. Gol de palinha aos 41 do primeiro tempo. A decisão fica para o Morumbi. Para a segunda partida. São Paulo e Flamengo. Na próxima quarta-feira. Agora você fica com as deliciosas histórias de amor de Contos de Verão. Segundo capítulo. A cobertura completa de Flamengo e São Paulo. Você verá no Jornal da Globo com Lílian Vitviglio. Um grande abraço para todo mundo. A Globo vira e mexe. Veste com você. Globo e você. Tudo a ver. Em qualquer lugar do mundo.